Salve, salve minha rapaziada, salve família, só vamos fazer aqui pra vocês a troca de um reparo família Reparozinho aí do Tornado 2215 polegadas, como vocês podem ver, tipo um box aí que eu fiz abrindo a caixa do reparo zerada aí família Reparo de qualidade aí ó, vamos tirando esse outro reparo já pra gente agilizar o processo, beleza? Então galera, acompanha até o final pra vocês verem o resultado, como que ficou zero esse Tornado aí Esse alto-falante ficou zerado e já acompanhei pra vocês entenderem aí o processo passo a passo, beleza? Lembrando que eu não sou profissional nessa área família, mas alguns serviços eu faço Lembrando que como eu disse, não sou profissional, mas o que eu faço fica bom Bobinando aí o original família desse Tornadão aí que eu acabei de tirar e acabei de remover Bobina zero, 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 não sofreu nenhum aquecimento, mas deu um probleminha aí no cone dele O cone tava meio flácido, meio molão, aí eu optei por trocar logo o kit completo, beleza? Então olha só, vamos tirar aí e remover esse anel aí família, pra gente fazer uma limpeza aí e trocar esse reparo, beleza? Como vocês podem ver, eu já fiz o... já tampei o gap ali família, coloquei umas fitas ali Pra proteger, pra não cair sujeira lá dentro, porque quanto mais sujeira tiver, mais ruim de... A gente trabalhar, a gente fazer a limpeza ali, beleza? Cai alguma coisa que tem... é... magnético ali, algum pedacinho de fragmentozinho de ferro, alguma coisa assim Aí fica ruim de tirar depois, beleza? Olha só, fazendo uma limpeza, batendo um asinho aí na carcaça dele pra deixar essa carcaça zero por dentro aí família Esse alto-falante foi um dos mais novos que eu já vi aqui nessa... Nesse modelo aí família, que ele é o modelo mais antigo, porém tá zero O alto-falante não tem um risco família Tanto é que a bobina ainda era original, beleza? O kit repara o original ainda, é... do jeito que veio da fábrica Então, olha só família, eu peguei um tubo velho de cola aí, vazio Coloquei a fita crepe contrária aí família, e passei dentro do gap dele Pra fazer uma limpeza aí, beleza? E aí a gente bate um asinho agora pra complementar E agora vamos testar o reparo aí pra ver se tá tudo certo, tudo ok, olha só Tudo ok, agora vamos passar a colinha aí família, ó Lembrando que essa cola aí família, foi dos reparos da Eros Reparo, o original era os que eu comprei pros meus alto-falantes Já tem um tempo, já tem uns mais de dois anos E aí essa cola aí, eu comecei a usar essa cola aí É uma cola muito boa, que vem trazendo um bom resultado, beleza? Então, continuar usando aí família Eu usei pra calçar aí a bobina Eu coloquei umas latinhas de cerveja aí família Porque geralmente eu faço com aquele plástico de raio-x Não sei o nome daquilo, aquela placa lá Mas os meus desapareceram tudo aí Então, vamos na latinha de cerveja mesmo Que vai resolver o problema da mesma forma Agora vamos passando aí essa colinha Colinha preta aí família, ó Que veio, mesmo modelo lá Que veio no reparo original, era os que eu comprei Esse reparo também veio com cola família Mas aí como eu já tinha essa cola aberta Pra não perder, eu acabei usando ela E aí a gente vai fazer a montagem aí Se precisar de mais cola, eu tenho cola aí Pra gente estar usando, beleza? Agora só vamos fixando já aí as... Essas bordas aí, essas guarnições, né? E aí eu costumo fazer o seguinte Deixar ele virado pra baixo Por um tempo, família Pra fixar legal Essa parte aí, beleza? Tudo calçadinho, tudo certinho Agora, ó Deixo por um tempo assim Pra que ele venha fixar legal aí Essa parte, beleza? Olha só, já secou Já conferi Tá tudo certo Então vamos colar a bola aí, família Esse molequinho que tá do lado aí É meu sobrinho Uma coisa Um presente de Deus Esse moleque aí Fica aí comigo sempre E é isso aí, ó Vamos finalizando aí Colocando a bola aí, ó O protetor de cone, né? E pra gente finalizar aí Agora eu coloco uma latinha de cerveja Uma latinha de cerveja Uma latinha de tinta em cima Eu tô invocado com cerveja aí, família E olha que faz tempo que eu não tomo Lata de tinta aí pra fixar Então, finalizado Já fixou aí, família Agora só falta aí Fazer a saudade Do Das cordoalhas Mas isso eu vou fazer E trazer pra vocês aí, ó Olha só Como que ficou top É Como eu disse da cordoalha Eu soldei Mas não mostrei essa parte Tá aí, pronto Alto-falante zerado Comenta, compartilha Se inscreve no canal Deixe seu like E assine o sininho das notificações Pra vocês não perder O passo a passo Lembrando que o alto-falante Ficou zerado, família Zero, zero, zero Então é isso aí Muito obrigado Tamo junto Valeu Cuida e chama na bota